Olá, queridos amigos do LOL, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui num post do Twitter do BigBadBear com um possível vazamento do que seria um conceito inicial da Jungler do Vazio, a Imperatriz do Vazio, que foi mostrada naquele teaser. Ele não é a fonte, então a gente não tem aquela confirmação de normalmente quando ele é. Ele mandou aqui, não sou a fonte, não faço ideia do quão confiável é e tenho grandes dúvidas, mas seria aí a Jungler do Vazio? Nós podemos ver aqui as imagens, tem um símbolo aqui na testa dela que parece ser um chifre com talvez o olho principal e vários outros olhos. Dá pra ver aqui na parte de baixo uns dentes afiados e bem numa característica monstruosidade de verdade, não monstruosidade Kaisa. E se vocês se lembram do teaser no qual a campeã possuiu o Rioter naquele videozinho tinha uma imagem de fundo rolando, circulando, ficava rodando com baixa opacidade. Essa era a imagem que a gente via no teaser. Ele até fala aqui a imagem que estava com baixa opacidade do teaser da Jungler do Vazio. Então isso aqui que ficava rodando enquanto o Rioter estava possuído e a gente pode ver esses mesmos dentes aqui, pelo menos parecidos, afiados. Lembra um pouco também aquele trash estrela negra, mas só um pouco. Então cara, pode ser que seja real sim. Quero saber a opinião de vocês, mas também tem um ponto interessante que o Rafael mostrou aqui. Lembrando aqui que a Nico era pra ser assim, como ele vai mostrar na imagem. E depois foi lançada naquela forma Star Guardian fofinha que temos. Então eu realmente estou esperando uma outra, né, essa aqui, do vazio. Aquelas bonitonas do vazio, né, vamos dizer assim. E aqui é a imagem de alguns conceitos do início da Nico. Que apesar de não ser uma monstruosidade, era bem diferente do que a gente tem daquela coisa fofinha. E uma coisa muito mais selvagem. Lembra um pouquinho o Avatar até em outras cores. Mas eu acho que realmente vai ser coisa do vazio com tema monstruoso. Eu espero que a Imperatriz seja assim. Pelo amor de Deus. Todos esses links vão estar aí no comentário fixado com as redes sociais do Bear e minha também. Eu estou voltando a fazer live se você quiser participar. O Bear mesmo me mostrou isso aqui ontem na live. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Me diz aí se você acha que é real ou fake. E tchau.